Pessoal, a gente quer fazer suspense, mas com essa faixinha vermelha, com esse valor de milha, acho que fica difícil, né? Vou apresentar pra vocês então, o GTS 1991 Cinza Andino. Esse carro tem uma quilometragem que a gente não consegue saber se ela é original ou se em algum momento o painel foi trocado. Mas eu vou começar por esse detalhe pra vocês. De painel, o carro marca 203 mil quilômetros. Você começa a analisar painel, volante, pedaleiras, carpete, bancos. O carro é muito acima da média. Pra 203 mil quilômetros, se for realmente isso original, o carro foi muito bem cuidado. O carro, os bancos, forração interna, tudo em perfeito estado. Vou mostrar aqui atrás, ó. Todos os cintos de segurança no lugar. A forração não tem nada rasgado. Não tem nada descosturado. A forração de teto também, perfeita. Aqui na lateral, ó. Tudo direitinho. A parte traseira dos bancos, os dois, em perfeito estado. Pra não dizer que não tem defeito nenhum. Ó. Aqui no Debrun, tem um pequeno, uma linha solta. Um negócio assim, tá. Não sei se foi refeito, o que que aconteceu. Mas é o, é o defeito do, do carro, na parte interna. E depois, ah, deixa eu continuar aqui então, ó. Aqui dentro. Então a gente tem, ar-condicionado. Toca-fitas Volkswagen. Os porta-fitas, tudo funcionando. Tudo certinho. Alavanca de marcha. Cinzeiro. Parte de carpete, tudo perfeito. Forração interna aqui. Parte elétrica funcionando. Tudo. Perfeitamente, retrovisores, vidros elétricos. Faróis, lanternas. Faróis de milha, neblina. Tudo certinho. Aqui também, tem outro detalhe, ó. Essa, essa parte aqui, ela tá meio solta. Eu tentei encaixar, eu não consegui. É, vou ver se a gente consegue resolver isso. Ou se não, o próximo proprietário vai se divertir. Aqui, ó. O detalhe. Pior do carro. Aqui. Na parte da forração. Isso aqui é normal, no GTS descolar. E aqui também, ó. É original ainda. E ele deu uma, uma pequena rachada. Se olhar, tecido, carpete. A, a bolsa na porta. Tudo perfeito. Os botões. Tá. Então, o carro, o carro é realmente, se for 203 mil quilômetros originais, mesmo, é muito acima da média, tá? Porta pra fechar, é só encostar. Pintura do carro. Já foi feito alguns detalhes. A pintura tá excelente. Tá. Não vi, não vi defeito. Sendo bem sincero. A parte de spoilers, aerofólios, aerofólio, apliques laterais, friso de alumínio, o para-choque com friso de alumínio original. Por baixo do carro, se olhar, tudo perfeito também, tudo pintadinho por baixo das caixas de roda. As rodas, em excelente estado. E os Michelin, em excelente estado. Aqui na dianteira, então, farol e CBR, pisca CBR original. O farol de neblina aqui embaixo, o Arteb, farol de milha Blazer. Esse carro, 91, ele não vinha com direção hidráulica de fábrica, né? Esse carro tem, a direção hidráulica foi instalada. A lateral do carro, sem detalhes. Vidros, somente o para-brisas não é original. O restante dos vidros, todos originais do carro. Vamos ver aqui dentro também, ó. Esse lado de carro. Então, forração de porta. Painel. Aqui, ó. Aqui tem mais um defeitinho, ó. Deu uma levantada nessa parte aqui. Mas não tem rachado, não tem trincado, não tem nada. Banco aqui do carona também, perfeito. Etiqueta original. Tapete personalizado. Os apliques laterais aqui também, ó. Batia a porta até forte demais. Os apliques laterais aqui também, perfeitos. Para-choque traseiro também, original com friso de alumínio. As lanternas originais. As duas. As duas. Volkswagen. Arteb e Hela. O aerofólio, ele tava... Ele tava com um probleminha aqui de... Algumas bolhas, então, foi refeito. Foi feita uma pintura nova. Ficou novinho. Pintura do teto, se olhar, ó. Não tem defeito nenhum. O símbolo do GTS aqui, provavelmente original. Por baixo, o carro é todo certinho, como por cima, como eu disse ali. Vamos dar uma abrida aqui no porta-malas. Aqui é parte porta-malas. Aqui tudo lacrado. As lâmpadas originais. A fechadura original. As lâmpadas não, as lanterninhas, né? Originais Volkswagen. Carro lacrado. Tampão original. Perfeito estado. Aqui dentro, o carpete original. Luz de cortesia funcionando. A capa do estepe. O estepe é novinho. Michelin também. Zero. Só colocar mais ou menos por cima aqui agora, pra continuar o vídeo. Depois a gente arruma. Então, aqui dentro, perfeito. Símbolo aqui da Volkswagen, o .8S também, provavelmente original. Essa lanterna aqui também. Arteb, Rela, Volkswagen. Lateral do carro. Como eu disse, né? Eu não vi defeito na pintura. O carro, pra andar, é muito novo. Apesar de ter 200 mil quilômetros ali de painel. O carro, embreagem molinha, câmbio não arranha. Volante, a direção hidráulica perfeita. Vamos dar uma ligadinha no carro aqui, então. Eu vou ligar e depois eu já vou abrir lá. O carro tá ligado, tá na marcha lenta. Vamos abrir o capô. Vou pedir um pouquinho de paciência agora pra abrir o capô aqui, que sozinho é difícil. Aqui por dentro, umas peças receberam deslincagem ou bicromatização nova, original. Adesivo, original. Etiqueta destrutível. Carro, aqui na parte do cofre do motor, excelente também, assim como todo o restante do carro. Tudo em perfeito estado, tudo funcionando perfeitamente. Não tem o que falar, vamos dar uma acelerada. É... Não tem fumaça, não tem vazamento. Ó... Funcionado perfeitamente. Carro muito bom de andar. Como eu disse, a parte elétrica funciona tudo perfeitamente, né? O ar-condicionado... Ligou. Ele já conserta a marcha lenta, ele compensa, a carburação tá funcionando perfeitamente. O vento já sai gelado aqui. Tá, eu vou desligar. Eu vou desligar, a rotação vai cair. Então, tudo funcionando perfeitamente. O carro tem manual, nota fiscal de compra. Foi retirado zero quilômetro em Curitiba. E agora... Tá com um colecionador daqui de Santa Catarina. Gente, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar. O carro... Pra quem quer um Gol GTS 91... Olha... Vai ser difícil arranjar outro... Com essa quilometragem... E com essa conservação. Não gosto de carro com quilometragem alta. Vai perder um baita de um carro. Isso eu tenho certeza. O carro... Não demonstra... Essa quilometragem que tem. Tá? Pessoal, falar com a gente. Então aqui, ó. O celular da Vivo. Esse número tem WhatsApp. Aqui tem nosso e-mail. No YouTube. Se você... Do lado direito do vídeo. Logo abaixo do vídeo vai ter uma setinha. Se ela estiver apontando pra cima. Você clica nela. Ela vai demonstrar... A descrição do vídeo. Tá? Ali vai ter... Contato. Valor. Um link para ver mais fotos do carro. Fotos bem detalhadas também. Fazer pergunta ali. A gente responde por ali também. No Facebook. Dá pra chamar a gente no chat particular. Dá pra fazer pergunta no próprio anúncio do carro. Tá? WhatsApp. A gente envia o carro pra qualquer lugar do Brasil. Se quiser... Viu pra Florianópolis. Buscar o carro. Levar o carro rodando também. Tenho certeza que o carro vai pra qualquer lugar do Brasil. Certo? Gente... Estou à disposição. Qualquer dúvida. É só chamar. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.